A ser pelo Scala, a ser de novidades do país e disseram-me que eram mais. O mundo civilizado reage com o horror ao verdadeiro acto de pirateria cometido no bordo do paquete de Santa Maria. São quatro companhias de caçadores que vão para Angola. É ministro do Ultramar. Tem uma guerra nas mãos. Tem que compreender. Quando você vê chegar algo a lado, o seu bem fica a fechar as portas. É da-me a falá-lo. O Hilário o levou para o suporte. Tem 16 aninhos. 16 aninhos. Não, ou vou com um contrato ou então não vou. Mas pronto, ninguém nos ouça. Nunca podemos mencionar o nome do Eusébio. O nome de mulher é que era o disfarce perfeito. Rute. 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 Rute, o nome da minha filha. Rute. Mas as coisas não vão ser assim tão simples. Mas eu de políticas percebo pouco. Chegou ontem de Lisboa e traz-lhe uma carta do Presidente do Benfica. Despachar o Eusébio para Lisboa não é fácil. Mas despachar a Rute para Lisboa... Gastão Silva, diretor do Benfica. Amanhã por 15 de estouros podem comprar o jornal e já ficam a saber de tudo. É que o tal de Eusébio entrou em Lisboa há um par de horas e foi recebido por dois dirigentes do Benfica. Piajou sob um nome falso. Rute Malosso. Se você valer metade das trabalheiras em que nos metemos por sua causa... Ou joga no Sporting. Ou nunca mais dará um pontapé numa bola de futebol. Pois é, bem do Sporting. Isto vai dar uma guerra do catano. Como é que se chama o teu irmão? Rute. Chama-se Rute. Não, não"? Não, não.